E agora, meus amores, é hora de resolvermos as adições. A de irá falar uma adição e vocês irão responder. Depois, a de irá tirar a bolinha para vocês verem o resultado. Combinado? Sim? Vamos lá? A primeira continha de adição. Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3. Quem quiser, pode contar nos dedos. 3 mais 3. Dá uma pausa no vídeo, soma e já já a tia vem mostrar o resultado. Vamos lá? 3 mais 3 é igual a 6. Muito bem. Acertou. Quem respondeu? 6. A tia vai tirar aqui essa bolinha de Natal. Vamos para a próxima. Próxima adição. Quero todo mundo contando e respondendo para a tia quanto é 4 mais 4. Dá uma pausa no vídeo, soma e já já a tia mostra o resultado de quanto é 4 mais 4. E aí, quem já sabe? A tia irá tirar mais uma bolinha da árvore de Natal. 4 mais 4 é igual a? 8. 8. Muito bem. Acertou. O que respondeu? 8. Vamos para a próxima? Vamos lá? A tia gostaria de saber quanto é 6 mais 3. Já está ficando um pouco mais difícil, não é? Dá uma pausa no vídeo e responde para a tia quanto é 6 mais 3. Vamos ver? 6 mais 3 é igual a 9. Muito bem. Vamos para a próxima? Agora a tia gostaria de saber quanto é 5 mais 5. 5 mais 5 é igual a? Acertou. Quem respondeu? 10. Muito bem. Meus parabéns. Vamos para mais uma? Já estão acabando as nossas bolinhas de Natal. Agora a tia gostaria de saber quanto é 6 mais 6. Acertou. Quem respondeu? 12. 6 mais 6 é igual a? 12. 12. Muito bem. Vamos para a nossa última bolinha. Vamos lá? A tia gostaria de saber quanto é 7 mais 7. 7 mais 7. Vamos ver? 7 mais 7 é igual a 14. Acertou. Quem respondeu? 14. E a nossa árvore ficou assim. Repleta de bolinhas de Natal. E também são numéricas, não é? Cada bolinha dessa tem um número. Vamos ver quais são esses números. Vamos lá? 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Muito bem. Vamos recordar as adições com esses números? Vamos lá? Primeira adições com esses números. 3 mais 3 é igual a? 6. Muito bom. 4 mais 4 é igual a? 8. 6 mais 3 é igual a? 9. 6 mais 3 é igual a? Muito bem. 5 mais 5 é igual a? 10. Muito bem. 6 mais 6 é igual a? 12. Muito bem. E 7 mais 7 é igual a? 7 mais 7 é igual a? 14. Muito bem. Gostaram da nossa aulinha de adições? A tia tem certeza que sim. Então, por favor, chama quem estiver com você ao lado para a tia dar as orientações da atividade. Combinado? Muito obrigada. Queridas famílias, hoje as nossas crianças tiveram novamente uma aulinha sobre adições, para que elas continuem treinando e praticando as somas. Então, eu gostaria que os senhores, além de observarem a interação da criança na atividade proposta na videoaula, gostaria também que propusessem a elas outras adições. Podem pesquisar no caderninho de atividades, na internet, ou vocês mesmos podem copiar no caderninho das crianças e auxiliá-las na resposta. Combinado? Muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima aula. Um beijo grande e até a próxima aula.